Música Rancho velho aonde eu nasci Velho rancho aonde eu me criei Hoje distante de ti Quantas vezes até chorei Eu afrontei minha mala Porque a saudade é demais Já se passaram dez anos E eu não vejo meus pais Velho rancho de olhos chorando Dos tempos felizes que passou Veria que nada mudasse em meu rancho Que pena que tudo mudou Olhei em volta Como a ponte a saudade de mim Todo cheio de buracos Invadido pelo capim Eu olhei a panela no cancho Do rancho velho onde eu nasci Dos casos que a vovó contava Até hoje eu nunca esqueci Tantos vezes de olhos chorando Dos tempos felizes que passaram Veria que nada mudasse em meu rancho Que pena que tudo mudou Queria que nada mudasse em meu rancho Que pena que tudo mudou Vamos aplaudir pessoal Você, Mário e Terezinha No rancho velho Essa música faz eu chorar Dedica pra quem? Pra todos que estão aqui E a posteridade Todos que assistiram esse vídeo Pra todos E a Terezinha Estou deixando um grande abraço Eu deixo um grande abraço pra vocês Você, Mário? Terminamos com um verso aí E bata na hora Vou puxar minha sanfona Com carinho e muita fé Empurro o chapéu pra cima Porque eu não uso boné Cantando o verso bonito Não ando de macharré Eu canto também pros homens Também canto pras mulheres Muita gente acredita Obrigado a esta visita E volte quando puder E volte quando puder No pensamento legal O gaiteiro não se curva Qualquer descuido é fatal Temos em mês de dezembro Temos chegando em Natal E agora eu vou cantar Pra Nora e pros netinhos E também para o filhinho Que veio da capital Esse aí é o José Mar da Silva Aqui no manhoso Repetista, trubador e derrubador de cerveja Eu bebo e tu derruba cerveja Eu dou um ano que a ta hora Jogar que a daughter E aí E aí